Já o vereador Fábio Câmara, líder da oposição, usou a tribuna para lamentar a morte do médico Luiz Alfredo, que foi muito sentida não só por familiares, como amigos seus e correligionários políticos. Confira. Nós estamos completamente revoltados, não somente pela morte do Luiz Alfredo, mas do Deus do Sá, a morte do filho de Rubilota, e assim sucessivamente. Que nós possamos pensar um pouquinho se estamos evoluindo ou evoluindo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.